Tudo parece tão difícil Eu tô por aqui, meu Deus Por escutivos, não tire os seus olhos de mim Você vai vencer Nenhum mal contra ti prevalecerá Sou seu Deus e cuido bem dos meus Ninguém toca O inimigo se levanta Contra ti vai cair Sou seu Deus e cuido bem dos meus Ninguém toca O inimigo se levanta Contra ti vai cair Sou seu Deus e cuido bem dos meus Nenhum mal contra ti prevalecerá Tudo parece tão difícil Por aqui Meu Deus Por escutivos, não tire os seus olhos de mim Tudo parece tão difícil Por aqui Por escutivos, não tire os seus olhos de mim Você vai vencer Você vai vencer Vai vencer Vai vencer Nenhum mal contra ti prevalecerá Sou seu Deus Sou seu Deus e cuido bem dos meus Ninguém toca Todos sinais Todos sinais estão espalhados por aí Sou seu Deus e cuido bem dos meus Ninguém toca Ninguém toca O inimigo se levanta Quanto se levanta Outra pessoa Sou seu Deus, cuido bem dos meus, ninguém toca, o inimigo se levanta contra ti, vai cair, sou seu Deus, cuido bem dos meus, o inimigo se levanta contra ti, vai cair, você vai vencer, vai vencer, nenhum mal contra ti, prevalecerá. Sou seu Deus, cuido bem dos meus, ninguém toca, o inimigo se levanta contra ti, vai cair, sou seu Deus, cuido bem dos meus, ninguém toca, o inimigo se levanta contra ti, vai cair, sou seu Deus, cuido bem dos meus, ninguém toca, o inimigo se levanta contra ti, vai cair, Tudo parece tão difícil por aqui, meu Deus, por isso digo, não tiro seus olhos de mim. Tudo parece tão difícil por aqui, meu Deus, por isso digo, não tiro seus olhos de mim. Tudo parece tão difícil por aqui, meu Deus, cuido bem dos meus, ninguém toca, o inimigo se levanta contra ti, vai cair, 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 vai cair. O inimigo se levanta contra ti, vai cair, 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 Estou sem medo, morrendo bem dos meios Nenhum mal contra ti prevalecerá Estou sem medo, morrendo bem dos meios